E a parte do primeiro-ministro Tauro Matandrua que agradece a Conferência Episcopal Timorense que é parceiro no serviço do governo de combate ao Covid-19 e Timor-Leste. O primeiro-ministro Tauro Matandrua que agradece a Conferência Episcopal Timor-Leste que é parceiro no serviço do governo de combate ao Covid-19 e Timor-Leste. O caso do Timor-Leste enfrenta o caso do Covid-19. A decisão do governo de combate ao Covid-19 e a comunidade evita o Timor-Leste que tem o óbito no selo. A oportunidade da NETO agradece a parceria da Conferência Episcopal e a área social e cultural, mas sobretudo a área do combate ao Covid-19. O primeiro objetivo é evitar que o INSAN evite o óbitos em mamãe. Segundo o MACAM evite a contaminação, a contágio comunitário. Apesar do risco de se ir a não ser de lhe o moço, que é no fulano dezembro, janeiro ou fevereiro agora, o risco não é bom para a contágio, mas até hoje ainda se ir a garantia de contágio comunitário. Governo na fatem esforço controla cidadão tamo ilegal por recuperação da cidadão neberreta infetada o Covid-19. No esforço, selotam governo cerca sanitário da município, o Governo do Cova Lima. Há o esforço para que ele controla casos se importaram, não ajuda sem recuperação, para depois que ele avança para o desenvolvimento selo. Apesar de não ter sinais recentes, a todo o risco cada vez mais aumenta, ele lheu a possibilidade de contágio comunitário. Claro que o Governo hala esforço muito para que ele tenha lhe o que aconteça, para ele ter ações práticas para o cidadão nele. e também declara cordão sanitário para o município do Rua Bovonar, no Cova Lima. Se o Governo afirma, medida que o Governo implementa pode facilitar as entes saúdosira, pode ter o teste da comunidade Rássic, pode detectar casos importados, Portado Rússia Nassão Vicino, Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, Bá, Erteteli.